Música Respeitável público, tome sua poltrona porque o circo rebote está chegando. No picadeiro montado no meio da rua, Erika deixa de ser uma pessoa comum. Nasce ali a palhaça berinjela, que é ao lado de Atahuapa. Encanta o público com um espetáculo cheio de dança, teatro, acrobacias aéreas e é claro, muita palhaçada. A companhia circo rebote nasceu em 2004 em Brasília e desde então realiza teatro de rua, se apresentando para um público diverso, de todas as idades e classes sociais. Tirar as pessoas do cotidiano, transpor um pouco essa realidade, abrir para elas uma nova possibilidade de vida a partir do riso. E do lúdico e da poesia, que o circo é repleto de poesia. E o riso vem muito disso também, dessa poesia. Achei ótimo, muito interessante, esse tipo de iniciativa assim na praça, que todo mundo tem acesso, né? Principalmente as crianças, os jovens, que é muito importante sim a cultura. Gostei do giro da estrela. Do teatro de rua para os palcos do mundo. O grupo de artistas independentes de Brasília Instrumento de Ver foi criado há 16 anos e se apresenta por todo o Brasil com diversos espetáculos. O mais recente, chamado de O Que Me Toca É Meu Também, traz um show de dança aérea com artistas penduradas apenas por um tecido. Júlia é uma das integrantes do coletivo e especialista em acrobacias aéreas. É mais do que entretenimento, é também fazer com que as pessoas saiam no momento ali da realidade, possam ter uma percepção, mudar um pouco a maneira como elas veem o mundo, né? Acho que isso é importante para o ser humano mesmo, em geral. Para apoiar artistas circenses, a Fundação Nacional das Artes, Funarte, lançou este ano o Prêmio Funarte para a Circulação de Espetáculos Circenses. Serão destinados R$ 440 mil a 20 projetos, sendo que cada um dos contemplados vai receber R$ 22 mil. Somente pessoas jurídicas de natureza cultural poderão participar do prêmio. Não serão aceitas inscrições feitas por microempreendedor individual e pessoa física. As inscrições vão até o dia 7 de junho. Os circos circulam pelos nossos mais de 5.500 municípios, levando arte, levando alegria, levando felicidade para muitos brasileiros, sobretudo daquelas regiões onde o acesso à cultura é muito limitado. A gente espera que esse pequeno prêmio que está saindo agora seja o pontapé inicial de um olhar maior sobre o circo brasileiro. A gente espera que esse pequeno prêmio que está saindo agora. A gente espera que esse pequeno prêmio que está saindo agora. A gente espera que esse pequeno prêmio que está saindo agora. A gente espera que esse pequeno prêmio que está saindo agora. A gente espera que esse pequeno prêmio que está saindo agora. A gente espera que esse pequeno prêmio que está saindo agora. A gente espera que esse pequeno prêmio que está saindo agora. A gente espera que esse pequeno prêmio que está saindo agora. Obrigado.